Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e a gente está aqui no mais um episódio do Cosmotel, Cosmologia e Teologia no Mesmo Universo. A gente já tem um tempinho aí que não coloca conteúdo aqui no YouTube, então eu tive alguns probleminhas aí com relação à questão de tempo, tempo relativo, já dizia Einstein, então eu tive alguns contatempos, mas a gente está voltando, não esqueci, não deixei de lado, a gente ainda continua colocando mais algum conteúdo aí, principalmente nessa série sobre o Mundo Perdido do Dilúvio, o aguaceiro que teve, ou não teve? Será que não teve? Sobre o livro Mundo Perdido do Dilúvio, de John Walton e Trempe Longo, uma terceira, tá? Então já vamos logo entrar dentro, logo do ponto que eu quero trabalhar com você hoje, que é a proposição 8. O relato bíblico do Dilúvio compartilha similaridades e diferenças com narrativas diluvianas do Antigo Oriente Próximo. E esse capítulo, ou essa proposição, ela é particularmente, vamos dizer assim, um pouco mais estendida, ela é um pouco grande, em termos de conteúdo, em quantidade de texto escrito, tá? Ela tem bastante coisa, tem muitos pontos, tá? E eu quero passar aqui com você alguns desses pontos, né? Lembrando que isso aqui não é nenhuma leitura do livro, nem leitura comentada, nem nada, tá? Mas, aliás, não é uma leitura comentada, mas eu quero comentar sobre o livro, principalmente na questão de algumas histórias que nós temos, relatos, histórias no sentido de relatos literários, de documentos que chegou pra nós, que são principalmente aqueles documentos que a gente já conhece bastante, já mencionei várias vezes dele aqui, sobre Gênesis, o épico de atarrases, epopeia de Gênesis, tá? Que são praticamente, assim, histórias muito semelhantes em si, tá? Semelhantes em que sentido, tá? Quando a gente vai olhar, que é isso que o Alton vai trabalhar aqui, quando a gente vai olhar as entranhas, as narrativas, né? Como é que se desenrola a história, a história no sentido de narrativa, a gente tem muitas semelhanças entre esses textos, tá? Entre os próprios textos em si, tá? E aí eu vou puxar um pouquinho mais aqui também, como o Alton faz, tem muita semelhança também com o texto do Moisés, o texto bíblico? É, tem semelhanças lá também, olha só que interessante. Tem um bocado de coisas, assim, semelhanças que eu digo, assim, semelhanças no sentido de... não é uma igualdade, tá? É... 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 eu tenho que deixar isso bastante claro. Não é igual. Não são coisas iguais. Moisés não copiou do Gênesis de Eridu ou do Guigamés, qualquer coisa do tipo. Não. Não copiou de lá, tá? Então, a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente vai trabalhar com isso. Então, Moisés não copiou de ninguém. E mais do que isso, tá? O texto bíblico, o texto diluviano, não é uma... como é que eu poderia dizer em outras palavras? É... uma... é... não é uma cópia modificada desses textos, tá? Ah, o texto lá tá falando de Gigamesh. Não, vamos colocar Gigamesh pra Noé. Ah, ali tá falando do Deus em... tal. Não, vamos colocar aqui Jeová. Ali tá falando de um arco quadrado. Não, a arca de Noé. Não, ali tá falando de dimensão de 100 metros. Não, vamos colocar os dentes aqui. Não é isso também, tá? Não há cópia de textos ou uma cópia de um texto a partir de outro texto, tá? Nem entre si, os textos de Gênesis de Eridu, Guigamesh, Atarrasso e mais. E nem o texto bíblico como base pra esses textos ou vice-versa, tá? Ah... a começar também que... colocando uma questão de datação, né? O texto bíblico aí desses... ah... se eu não me engano, ele é o mais novo, tá? Eu tô puxando de memória aqui, mas... ah... das escavações arqueológicas até onde eu conheça, o texto bíblico é o texto mais novo. O novo que eu digo é o texto que veio depois, a narrativa de Luviana, tá? Veio depois. Se a gente, assim, forçar a barra a colocar que Moisés escreveu ali no século XV antes de Cristo, o texto mais recente que vai ter é do século 18... 17 antes de Cristo, 1700 mais ou menos antes de Cristo. O mais novo que eu conheço, tá? O meu conhecimento é pequeno, tá? É muito pouco, tá? Dá pra gente pesquisar um pouco mais disso, tá? O texto mais antigo que eu conheço, lendo, fazendo algumas leituras e tudo mais, é o do Gilgamesh. Na realidade, o Gilgamesh, deixa eu só explicar um detalhe aqui, eu não sei se eu já tinha mencionado isso em algum outro momento, o texto de Gilgamesh, ele é um texto que tem várias versões em vários lugares ali do Oriente Próximo, Oriente Médio hoje em dia, tá? O Oriente Médio, Síria, a gente pega ali essa região toda ali da Iraque e tudo mais, tá? Até onde eu conheço, que é pouquinha coisa, tá? Não é muita coisa, não sou especialista e nem um estudioso, tá? No máximo um leitor de alguns livros onde os arqueólogos publicam e lá são fontes primárias, tá? O alto aqui eu tô, vamos dizer assim, trabalhando como se fosse uma fonte secundária, porque é o alto que pesquisou em fontes primárias, tá? Então eu tenho o alto como fonte secundária, mas também eu fui atrás das fontes primárias do alto também, tá? Então eu li, mas assim, ler, tá? Não sou um estudioso não, tá? Eu só leio e vejo se tem uma certa lógica, tem uma metodologia científica, entre parênteses, não é a mesma metodologia da física, é óbvio que não é, tá? Mas eu sei ler uma metodologia, eu sei identificar uma metodologia científica em algumas áreas, por exemplo, na área das ciências naturais, da matemática, que é onde eu trabalho mais com física e com matemática, e também sei, pelo menos eu tô aprendendo um pouquinho agora dentro das ciências humanas, né? Por estar fazendo o curso de ciências econômicas, né? Pois é, fazendo economia, já tô no quarto período, se eu não mencionei isso em nenhum momento, eu tô mencionando agora, tá? Quarto período de economia e tudo mais, então já tô pegando uma outra metodologia bem diferente, tá? E a arqueologia também, ela tem a sua própria metodologia, tá? Então pelo menos ler metodologia e saber se o negócio tá mais ou menos certo ou mais ou menos errado, pelo menos isso eu aprendi e fui muito bem ensinado nisso, tá? Fecha parênteses, então. Então a gente tem várias fontes, né? Por onde eu leio, principalmente essas fontes primárias, e teve algumas descobertas, principalmente agora recente, nos últimos 10 anos, eu tô puxando de memória também, teve uma descoberta bastante interessante de um texto de um Giga Mesh, ali na região da Síria, né? Onde tá tendo, nesse exato momento, se eu estiver acompanhando junto, né? Junto aqui na gravação, ainda tá tendo guerra lá na Síria e tudo mais, tá? E aí o pessoal, não sei como, né? É incrível isso, o pessoal ainda descobriu ainda umas tabuinhas de argila com a escrita de Mesh. E a datação de algumas dessas tabuinhas é um pouco mais recente, tá? Já puxa um pouco ali pro... É mais novo do que Moisés, tá? É pra cá do século XV antes de Cristo, né? Agora eu não vou saber agora a data exata de cabeça. Século XIII e XIV antes de Cristo, mais ou menos, tá? Mas é mais recente do que a de Moisés. Só que a gente tem outros tabuinhas ali do Iraque também, tá? Da região ali da Babilônia, né? Que é ali na região do capital do Iraque, Bagdá, no sul de Bagdá, né? Então foram encontrados vários tabuinhos e por ali vai, tá? Então a gente tem várias versões do Gilgamesh espalhados aí pelo mundo, tá certo? Então com isso em mente a gente tem aí Atarrasis, Gilgamesh, Eridu, com várias datas, vários personagens. Personagens que eu digo é... são os deuses, né? Ou os indivíduos, ou os... vamos dizer assim, os heróis, podemos chamar assim. Por exemplo, no Gênesis de Eridu, a gente tem os Yusudra, tá? Isso aqui é sumério, tá? Eu tô lendo exatamente como eles escrevem em português, que eu tô olhando aqui pro livro do Alta em português, tá? Então o meu sumério aí, tá? O meu babilônico aí, o meu cuneforme aí, é zero, tá? Aí é realmente zero. Atarrasis, o Pinapistim e o Noé, tá? Então a gente tem esses indivíduos aí, que seriam os heróis dessa narrativa, que é o que a gente pode colocar, e cada um desses dentro da sua narrativa, são escolhidos dentro das respectivas divindades, pra poder livrar a humanidade, um pedacinho da humanidade, uma célula da humanidade, ou em alguns casos, o próprio cara lá, o próprio herói, mais uns pouquinhas pessoas, pra poder salvar e continuar a humanidade depois, tá? No caso de Noé, a gente tem Noé, a sua esposa, os seus três filhos e as suas três noras, tá? Então a gente aí tem aí oito pessoas, tá? E os outros, Atarrasis, o Pinapistim e tudo mais, vai ter uma outra quantidade de pessoas. Então a gente já começa a observar uma primeira semelhança, né? Então a gente tem um herói, né? Eu tô chamando de herói aqui, deixa eu colocar um outro parênteses aqui, apenas pra explicar essa expressão um herói. Por que eu tô colocando herói aqui? Porque a gente tem aquela narrativa da caminhada do herói, ou a jornada do herói. É uma espécie de narrativa, vamos dizer assim, que perpassa por vários textos literários do mundo antigo, por exemplo, dos gregos também desse jeito, tá? Quem colocou essa jornada do herói, vamos dizer assim, são vários mitólogos, são pessoas que estudam mitologia, né? Então a gente tem grandes pessoas, por exemplo, Campbell, Joseph Campbell, e a gente tem outros mitólogos também que acabam associando ou dando esse termo da jornada do herói. Quer um exemplo de uma jornada do herói como ocorre? Só pra você ter uma ideia do porquê que eu tô chamando de herói aqui dentro da narrativa, pega os filmes hollidianos, tá? Lá de Hollywood mesmo, os filmes clássicos de Hollywood. Pega um filme de ação, tá? Um filme de ação ali, Rambo, pronto, tá? É um filme muito bom, eu gosto da série do Rambo, é um filme bem legal, tá? Na verdade é uma série, tá? Saiu quatro, cinco ramos, quase me lembro, mas desde os antigos, tá? Mas pega qualquer um deles lá do Rambo. Qual que é a narrativa ali, né? Qual que é a narrativa do filme ali que tá sendo ensinado? A narrativa é você tem ali um começozinho e tal, tem o herói, que no caso é o próprio Rambo, né? Aí tem um contexto que ele tá inserido, então é um herói de guerra, lá da guerra do Vietnã, tá pegando desde os primeiros rangos, né? Que eu assistia muito quando eu era criança, tá? Não sou tão velho quanto os filmes dele, se bem que eu acho que eu sou um pouquinho mais, tá? Os filmes do Rambo da década de 80, né? E eu assistia no finalzinho dos anos 80 e dos anos 90, né? Então ali tem um cara ali que sai da, o Rambo que sai ali da guerra do Vietnã e não tem nada, né? Não tem mais, não tem uma guerra pra ele combater e tudo, mas ele ainda continua sendo um militar de alta performance, um especialista, como a gente diz, né? Um especialista em selva, né? Aquele tipo de militar que ele tem camuflagem, faz as camuflagens, tem quase, quase que não é, quase que o exército de um homem só, né? Então ali começa a trama, né? A dramatização, a história inicial, então ele tá saindo ali, procurando um local pra ficar e aí vai a jornada dele, tá? Vai começando. E aí ele depara com um problema, né? Ele tem um problema, tem algum conflito, alguma coisa a ser tratada ali e aí a gente vai, vai subindo a narrativa, né? Até chegar no, 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 subir ou descer a narrativa, a gente pode colocar desse jeito, né? Aí, no caso ali do Rambo, ele vai decaindo, a narrativa vai decaindo, né? Todos os filmes que você assiste, filme de romance também, tá? É esse estilo. Então ele começa e começa a decair um pouquinho até chegar no, no, no ponto mais baixo, né? No vale da narrativa, né? E aí depois começa a subida, o herói, ele, ele, ele toma conta de si, ele pega pra ele esse problema que tem e vai tentar resolver. E a gente começa agora a ter a narrativa do herói, ou a jornada do herói, resolvendo os problemas, né? No caso do Rambo, vai combater os inimigos, aquela coisa toda, né? E aí vai chegar no clímax, no clímax, na verdade, você vê o vale, é, 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 o vale é onde a coisa, é, 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 tá assim, bom, aqui não tem como mais descer, agora vamos subir, tá? Pega, por exemplo, o Senhor dos Anéis, né? Então a gente tem ali a jornada do Bibo, o Bolseiro, né? E aí tem os outros, é, a Companhia do Anel, pra ir até lá a região, tô dando spoiler de um filme que já tem mais de 20 anos, arredondando aí, já tem uns 20 anos, tá? De livro que você já tem mais de 40 anos, tá? Então é spoiler, tá? Então ali tem a narrativa toda do herói, ou dos heróis, do Bibo que tá indo ali pra, pra, pra resolver aquele problema do Anel, porque o Anel que tá trazendo, tá trazendo as trevas, aquela coisa, então tem um pico, na verdade ali a gente tem uma série, né? São três, quatro livros do, do Tolkien, né? Ah, e aí até que vai, chega num ponto, num clímax ali e tal, e aí começa a desenrolar todos aqueles problemas, né? E aí até que acaba a trama toda finalizando ali com o herói vivendo feliz pra sempre, no caso de filme de romance, o casal vive feliz pra sempre, passa ali do casamento, aquela parte onde os noivos tá, ou então tem os filhos, e aí vivem feliz pra sempre. Essa é mais ou menos a ideia, só que é claro que eu tô colocando a ideia moderna da narrativa ou da jornada do herói, tá? É algo semelhante, por isso que eu tô chamando o herói aqui nessas narrativas, tá? Mas é claro que eu tô trabalhando um terço do século, lá vai pra trás de 15 antes de Cristo e joga pra trás, tá? Claro que aqui a ideia não é uma jornada do herói pura, como a gente tem aqui, é, é, Rambo, em O Senhor dos Anéis, ou qualquer outro livro, é, filme de romance que você assiste por aí, tá? Mas deu pra entender o que que é a ideia do herói, tá certo? Bom, e aí a gente tem esses heróis então, ah, outra semelhança que a gente vai ter é que vai ter deus ou deuses que estão, é, inconformados, estão com raiva, é, tiveram alguma treta com a humanidade, tá? Em todas essas narrativas tem isso, tá? No caso, por exemplo, vamos pegar o texto bíblico, né? O texto bíblico ali, Gênesis capítulo 6, né? Os pecados dos seres humanos subiu até Deus e Deus olhou assim, olha, é, já deu, acabou, vamos botar, ele ia falar ia botar fogo, né? Mas vamos jogar água, vamos jogar água nesse negócio, vamos lavar isso aqui porque não dá mais, tá? Das outras narrativas também a gente tem aí que é uma delas, agora eu não lembro de cabeça, eu acho que é o época de Atrahasis, eu tenho quase certeza, agora eu tô puxando, eu acabo misturando essas coisas que eu vou lendo, mas um deles menciona que os seres humanos estão fazendo muito barulho, né? Tocando funk, talvez, o funk é tão antigo, né? Brincadeira, brincadeira, tá? Mas estão fazendo muito barulho, aí os deuses vão lá e ficam revoltados com isso e vou mandar água, né? E aí um das divindades que tá ali vai procurar o herói pra constrói aí um barquinho e tal, coloca gente aí, coloca comida porque vai vir água e vai matar todo mundo, tá? Mas você vai ser salvo. Então a gente já tem aí mais uma semelhança, tá? A outra ideia também é que água, né? Todas elas estão falando de água, né? Vamos jogar água vindo de baixo pra cima, vindo de cima pra baixo, abrindo as comportas do céu, todo mundo tem uma ideia aqui, todas essas narrativas. Aqui tem uma ideia de terra plana, mas a terra não é plana. Em 2023, que é o momento que eu estou gravando esse episódio aqui, em 2023 é importantíssimo a gente mencionar, destacar e enfatizar que a terra não é plana. E a Bíblia não ensina que a terra é plana. Os escritores, a turma toda ali do Antigo Testamento, boa parte do Novo Testamento também, eles tinham uma visão astronômica ou cosmológica, no sentido físico da expressão, de que a terra era plana. Tá? Mas isso não quer dizer em momento algum que Deus está ensinando física, ensinando que a terra é plana, tá? Não. Se o cara, se o Moisés tinha a ideia de que a terra era plana, tá? Lá vai eu voltar pro século XVI e falar, Moisés, você está errado, tá? A terra não é plana. Por que a terra é plana? Porque de acordo com as equações de campo da relatividade geral, que quando você resolve as 16 equações, na realidade são 10, o que você encontra é uma curvatura do espaço-tempo entre o Sol e a Terra. E essa curvatura, ela acaba sendo cada vez maior, onde você tem um efeito da gravidade. E a gravidade, como vai aparecer com o Newton lá no século XVII, a gravidade ela é uma força que advém da curvatura do espaço-tempo e ela é uma força radial. Por ser uma força radial, independente de uma constante G, que nós chamamos de constante de Newton, e da massa e da distância dos corpos, todo corpo, quando você aglutina a massa, ele sempre vai tender a ser arredondado e jamais ser plano como o disco e tudo mais. Aí eu dou uma explicação dessa para o Moisés e o Moisés vai dizer o quê? Hã? É o quê? Eu não entendi nada. Pois é. Então, não tem como ensinar que a terra é redonda para o Moisés. O Moisés não vai ter essa informação, vamos dizer assim, porque não tinha no momento. Então, ele vai escrever sobre o seu mundo ali como a terra plana, porque é a forma de entender a terra plana, tá? Tanto ele quanto os outros escritores. A gente não sabe quem são os outros escritores. Pelo menos eu não sei nem se tem como cavar essa informação quem são os escritores de Gênesis de Heredot, época de Yatarrás e Popéia de Gigamesh, tá? Mas eles também têm uma mesma ideia de uma terra plana. Era o... Eu odeio essa expressão, tá? Mas é o que o pessoal gosta muito de falar. Era o consenso da época, tá? Consenso era de terra plana, tá? Mas não é um consenso científico porque... E nem existe consenso científico, tá? Isso é coisa nossa atual. Tá certo? Então, essa é uma outra semelhança que já tem, tá? Água vindo de cima, porque tem umas comportas, tem um domo, abre ali, cai a aguinha lá de cima, que é o que eles e nós chamaríamos ou chamamos de chuva, tá certo? E aí vem água de baixo também, do abismo, aquela coisa toda. Então, mais uma semelhança. Outra semelhança é que tem um barco, tá? Tem um barco e tem uma galera que entra ali pra ser salva do barco. Também é uma outra semelhança, tá? Então, a gente tem diluco e aí tem um período de tempo que essa turma fica, vem chuva por um período de tempo também. A água inunda pra matar todo mundo afogado. Depois de um certo tempo a água baixa, o cara sai de lá, de dentro da arca. E outra coisa, outra semelhança que a gente tem também é a questão dos sacrifícios, tá? Esses heróis do diluco. Inclusive, agora a expressão do alto, tá? Os heróis do diluco oferecem um sacrifício a Deus, aos deuses, tá? Cada um dentro do seu contexto narrativo aí, tá? Então, o próprio alto tá explicando, tá falando o que é o herói nesse contexto, porque o alto não explica, nesses detalhes que eu mencionei, a questão do herói e da narrativa, tá? Por isso que eu coloquei esse ponto a mais. Bom, então essas são as semelhanças. Tem várias, tem outras semelhançazinhas, tá? Mas agora vamos destacar as diferenças, tá? As diferenças tem muita coisa, mas não é só a questão dos detalhes, tá? Porque, obviamente, em termos literários, em termos de texto, todos os quatro textos são completamente diferentes entre si. Em termos de palavras, em termos de narrativa e de texto. Isso é óbvio, tá? Além disso, a gente também tem outras diferenças. Por exemplo, abrangência e duração do dilúvio, tá? Quanto tempo durou o dilúvio? Tem uma das narrativas que eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas eu vou ver se eu pego aqui a informação. No livro do Otto, você pode ler também, tá? Você pode adquirir esse livro lá no site da Amazon, da Thomas Nelson Brasil, que é editora desse livro. Então, você pode comprar, ler, tá? Em português, tá uma maravilha pra ler, tá? E aí você pode ter agora, como eu não tô fazendo leitura comentada, você vai ter mais informação lá, tá? Numa dessas narrativas, puxando de memória que eu li, o dilúvio durou sete dias. A narrativa diluviana diz que durou quarenta dias e quarenta noites, tá? Então, tem uma diferença aí. Outra diferença que a gente vai ter aí, que o Otto também acaba destacando, tá? É a questão do tamanho e do formato do barco, da arca. Tem uma diferença, tá? Tem uma diferença. Outra diferença que também tem é o número e identidade das pessoas que entraram no barco, tá? Então, puxando de memória, agora eu não lembro se foi em uma dessas quatro narrativas que eu tô trabalhando, ou foi numa outra, porque não existe só essas narrativas diluvianas, tem várias outras espalhadas pelo mundo, tá? Numa dessas outras, ou dessas, agora não lembro de cabeça exatamente, entrou só um casal. Um casal dois, um casal de dois. O homem e uma mulher. Só o que entrou. E foram esses que entraram e foram esses que saíram, tá? No caso do narrativa bíblica, né? Foram oito pessoas, tá? E oito pessoas e aí são nominais, vamos dizer assim, quem foram os que entraram, tá? Nome dos heróis, né? Obviamente, isso é uma outra diferença. E a ordem em que os pássaros são enviados para determinar a diminuição das águas, tá? No caso da narrativa bíblica, tá? Tô puxando de memória também, né? É memória, tá? Aqui é memória, guardar informação, né? Eu não decoro tudo. A bíblica soltou um covo, ele foi, voou e voltou. Aí depois soltou o covo novamente e ele achou o lugar. Aí depois soltou um outro passarinho que não foi o covo e o passarinho trouxe uma folha de coniveira no seu bico. Depois soltou de novo e ele não voltou mais, tá? Então, isso acaba mudando também nas narrativas, tá? Tem outras narrativas que vão soltar os passarinhos lá e são pássaros diferentes. Tem uma narrativa também que eu não sei se é o mesmo pássaro, né? Se bem que eu tô puxando de português no século XXI, obviamente não vai ser o mesmo pássaro, né? Mas vai ter um passarinho pequeno numa dessas narrativas que vai trazer uma oliveira também, tá? Um pedacinho de de uma folha de oliveira, né? Então, mas as ordens são diferentes, tá? Vamos lá, vamos destacar aqui mais algumas ideias, semelhanças e diferenças, tá? Como o Alton coloca, tá? A gente tem primeira questão da representação dos deuses, tá? O que que eles querem, como é que eles controlam o mundo e tudo mais. No caso do texto bíblico, a gente sabe muito bem que o texto bíblico só menciona e destaca, obviamente, né? Que é apenas um deus, Yahweh, tá? Acho que é assim que se pronunciaria em hebraico o que a gente não sabe como é que se pronuncia, tá? Que é o nome impronunciável, né? O tetragrama, né? A gente meio que dá um chute, né? Então seria Yahweh ou no velho português mesmo, Jeová, tá? Então ali no caso do texto bíblico, ele ordena o dilúvio, ele vai lá e fala com Noé pra guardar algumas pessoas ali, pra preservar a humanidade, manda água, a água sobe, depois a água desce, Noé faz sacrifício, Deus aceita esse sacrifício, tanto que faz uma aliança com Noé e as coisas continuam indo pra frente, tá? As outras ideias, as outras narrativas, né? A coisa já não é desse jeito, né? Então a gente tem o caso de Enlil e Ea, Enlil é o que na narrativa do Atahasis, não, é, Genzeridu, ele ordena o dilúvio pra destruir toda a humanidade. Ea, porém, vê que esse negócio tá errado, tá? E aí elas vão trabalhar, Ea, que é uma outra, é uma deusa, Ea é uma deusa, com certeza que é uma deusa, vai lá e vai procurar o herói pra poder salvar algumas pessoas, uma célula de pessoas, vamos dizer assim, ou uma célula da humanidade, pra justamente poder salvar a humanidade e não ser completamente destruída, tá? Então a gente já tem aí algumas, é, 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 um ponto a ser destacado que é a visão dos deuses ou de Deus, de como é que tá a administração do ser humano, que tá uma bagunça, no bíblico tá fazendo pecado demais e vamos lavar pra ver se diminui um pouco o pecado. No caso das outras narrativas, os deuses estão insatisfeitos com os trabalhos dos homens, tem uma narrativa que é desse tipo, tá? A outra tá fazendo barulho demais, tá? Então vamos acabar com isso porque não dá certo, tá? E aí a gente entra no ponto que o Alton coloca que é o elemento que ele puxa que talvez seja um dos mais importantes, que são as razões para o dilúvio, tá? Essas razões que ele coloca, né? Foi no Atarraza, Atarraza que tem um barulho da humanidade, tornou-se intenso demais pra mim e com seu alvoroço não consigo dormir. Olha só, é, esse deus aí não tinha, não tinha recém-nascido, né? Não tinha bebê, né? Senão não ia dormir mesmo, né? É engraçado esses detalhes. Bom, aí tem algumas sugestões aí que o Alton coloca, né? Que é, que são essas razões do dilúvio, né? Como clamor ou seja, reclamações relacionadas ao trabalho urdo, trabalho árduo e aí a gente vai ter rebelião, insolência, que no caso tem tarefas acima do limite humano, petições contínuas, né? Comportamento ímpio, irreverente, soleno ou depravado, que é no caso do texto bíblico, tá? Comportamento violento, perturbação da ordem, barulho demais, né? Aumento inevitável do barulho devido à sobrepopulação humana, então vamos dar uma rida aí pra diminuir. Isso é lá do texto bíblico, né? De hoje em dia não, tá? Porque hoje em dia também acontece, mas é, departamento é outro, tá? Então a gente tem bastante coisa, tem várias razões, todas elas focadas no, vamos colocar no motivo principal, que seria o aumento crescente da desordem, tá? Ou em termos de barulho, ou em termos de pecado, ou em termos de rebelião no ser humano, tá? Isso aí é uma, é uma, é talvez o ponto central, né? Por que que tá jogando água todo mundo? Pois é, justamente por causa disso, tá? A abrangência do dilúvio, tá? É um outro ponto que o Alton destaca, tá? Então a gente vai ter algumas diferenças e semelhanças aí, tá? Mas todas elas com mais ou menos a mesma ideia, que vem água do céu, a água sobe até cobrir os montes, e depois a água desce, tá? Essa é mais ou menos a, 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 o mecanismo da, principalmente no caso do texto bíblico, tá? Do texto bíblico, a água vem, sobe, a água desce, a água sobe, cobre os morros, e ainda sobe mais, é, sete côvados? Ou é, quatorze côvados? Agora, deixa eu ver se o Alton, é, Até quase sete metros. Então é 14 cômodos acima das montanhas, tá? 14 cômodos, tá? E aí depois cobriu toda a superfície da Terra. E aí entra aquela discussão, o que é Terra aí? A Terra é toda a Terra ou a Terra é a Terra de ser humano? Pois é, aí entra essa discussão que a gente já discutiu em um outro episódio, tá? Então tem toda essa questão da abrangência. O dilúvio, duração do dilúvio também, vai ter variações, né? Vai ter duração do dilúvio, no caso do texto bíblico, tá? Ele vai durar aí por meses, né? Jogando a água, no caso do texto bíblico, que é 40 dias e 40 noites, tá? Mais o período que ficou submerso... É, o alto até menção, que dá mais ou menos um ano, tá? Considerando o nosso calendário aí, aproximadamente um ano. Tem outros textos que vai dar sete dias de chuva, né? E não vai ser tanto tempo de duração do dilúvio assim, vai ser menos de um ano, né? Aí nós temos outro destaque também, que o alto faz a identificação do herói, tá? Como eu já tinha mencionado, então a gente vai ter o Upnax Team. Tá nome complicado. Noé, a gente vai ter também o Noé, a gente vai ter o... Deixa eu puxar aqui, mas eu já tinha mencionado anteriormente, tá? Porque é acadiano, né? Mal sei falar o inglês nas horas que precisa, imagina acadiano, né? Zius, Ziusdra, Atarazes, Upnax Team e Noé. Essas são a identificação dos heróis que os deuses vão acabar trabalhando dentro de cada uma dessa narrativa, tá? Além disso, né? Além da identificação do herói, quem é que vai ser poupado, né? No caso, Noé, que era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. É o texto lá de Gênesis 6, 9, tá? A gente vai ter, no caso, Noé sendo separado por Deus, ou seja, Deus vai destruir todo mundo com exceção de Noé. Essa é a ideia. Já lá no Atarazes, em Lio, ele falou, olha, vamos acabar é com tudo, tá? Não é pra ficar ninguém, tá? Você vê uma diferença, né? O negócio é dar uma lavada geral, tá? Numa outra narrativa, a gente tem que o deus, hein, que ele vai lá e fala, não, peraí, é pra matar todo mundo, não. Deixa eu separar o meu predileto, que é o que o Alto menciona, né? O Utnapstim, tá? O Utnapstim, então, tá separado e tá salvo, tá? Então, esse não é pra morrer, tá? Um outro detalhe que a gente também tem, é que o Alton coloca, tá? Deixa eu ver esse trechinho aqui pra você. Na página aqui, aqui eu tô usando uma versão que eu comprei em eletrônica, tá? Então, aqui eu não tô com o livro físico em mãos, tá? Que tem o físico e também tem a parte eletrônica, tá? Conforme é observado na última sessão, Noé não é retratado como alguém que interage com as pessoas no texto de Gênesis, tá? Os oráculos sibilinos, tá? Que é um texto, reflete a opinião encontrada na literatura do segundo tempo, segundo a qual Noé faz um discurso acalorado e longo, condenando o povo e anunciando o dilúvio. No Novo Testamento, né, como a gente conhece muito bem lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, vai mencionar a pregação de Noé. Mas não tem nenhum detalhe, tá? Em outras palavras, a gente não tem Noé pregando ou qualquer coisa desse tipo mencionado no texto lá de Gênesis. A gente tem essa menção de 2 Pedro, tem esses oráculos sibilinos, que é um texto do segundo tempo, né? Quando a gente menciona o segundo tempo, a gente tá falando daquele período interbíblico, tá? Ali entre o século, arredondo as contas aí, século 3º antes de Cristo até a época de Cristo, tá? 3º e 4º antes de Cristo, a Esdras, Neemias, aquela turma naquele período ali, entre 400 antes de Cristo até o ano 0. Vamos colocar desse jeito, tá? Então tem esse texto lá da época do segundo tempo, tá? E o Pedro menciona isso na sua carta, já no texto bíblico, no Novo Testamento. Aí a gente não sabe de onde é que o Pedro tirou essa informação, tá? Ele menciona que Noé pregou, mas no texto do Antigo Testamento não tem essa informação, tá? Descrições do barco, né? Então esse aqui é um outro destaque de semelhanças e diferenças que a gente tem. Tem a questão das dimensões, né? Lembrando que as dimensões lá da Arca de Noé, eu até escrevi um texto, vai estar linkado aqui na descrição, tá? Sobre a Arca de Noé, a física da Arca de Noé, vamos colocar assim. E lá eu meio que arredondei algumas contas lá. Então é um barcão compridão, ele tinha quase 20 metros de altura. Estou puxando de cabeça agora. 20 metros de altura, 30 de largura e uns 200 e... Ah, 300... Ah, 200 não, uns 150 metros mais ou menos, né? Puxando de cabeça aqui as medidas que eu calculei. Mas esse artigo tem lá as medidas todinhas, quais que eu calculei, que eu joguei valores até a maior para fazer lá a física, para fazer a parte da navegabilidade da Arca, tá? A questão do material também, que é utilizado, né? O material que a gente tem no texto de Gênesis, são material... Vamos dizer assim, se a gente usar o português, vai ser meio madeira e pinche, né? Ou betume, né? Mas como o Alton coloca, né? A lista de materiais de Gênesis 614 apresenta problemas para todos os intérpretes, tá? As embarcações são chamadas de tebá, que é a mesma expressão para o cesto que foi colocado Moisés, né? Aquele barquinho ali. Lembra do Moisés, do bebê Moisés, que foi para as águas do Nilo? Pois é, a embarcação tem o mesmo nome, tá? E aí tem um tipo de madeira específico chamado de gopher, que só tem ali... O céu é usado ali no texto de Gênesis e não tem nenhum outro lugar no texto bíblico, né? A gente tem até uma... Pax legômena... Pax legômena... Ah, agora eu esqueci qual que é o termo lá. É o termo em grego, né? Que é para dizer que tem uma palavra que aparece apenas uma vez no texto bíblico. É Pax legômena. Eu esqueci como é que é o nome, mas é alguma coisa mais ou menos assim, tá? E aí a gente vai ter uma outra... Vai ter vários problemas ali, mas em geral é madeira e betume, né? Que é o que vai ser utilizado no caso do texto bíblico, tá? Então a gente também tem alguns materiais ali da arca e dos outros barcos também. Os tamanhos e tudo mais. Mecanismo do dilúvio e geografia cósmica, tá? Essa aqui é uma parte bastante interessante, tá? Do texto, né? E tanto dos outros textos também. No caso do texto bíblico, né? A gente vai ter... É, eu escrevi também. Eu vou colocar aqui também na descrição a física do dilúvio. Tem alguns textos que eu escrevi e alguns... Aqui você está ouvindo também no podcast onde eu mencione sobre essa questão do mecanismo do dilúvio também, tá? Então aí você pode consultar, mas tem algumas particularidades ali. Na ideia de como é que foi o mecanismo do dilúvio em si, tá? Como é descrito, tá? Claro que eu estou fazendo a contraposição de que aquilo fisicamente não dá pra acontecer, tá? Não dá. Não dá. Você tem que forçar muita barra pra aquilo lá ser fisicamente possível, tá? E nem forçando. Você vai ter que quebrar um monte de lei físico. Vai ter que quebrar... Vai ter que quebrar uma pancada de coisa, tá? Pra que lado dá certo, tá? E não dá certo. Fisicamente falando. Fisicamente falando, tá? Lugar de repouso, né? A gente vai ter o repouso da Arca, que no caso do Bigamesh é em Nimishur. Nimishur, né? Antigamente Nisir. Na cordilheira de Zagos, a leste do Tigre, né? A gente vai ter aí... No caso de Gênesis vai ser... Num local como Araraty, né? Ou Urarto, né? Que seria 640 quilômetros ao norte de Nimishur. Então veja que o local que parou a Arca lá de Bigamesh é diferente da Arca de Gênesis, tá? A gente vai ter esse detalhe. A questão dos pássaros também, né? Como eu falei, tem algumas diferenças de quem é que vai primeiro e quem é que volta. Tem uma andorinha. No caso do Gigamesh, né? Tem uma pomba, ela retorna. Depois é uma andorinha e ela retorna. Depois tem um couve e não retorna. Que é diferente do texto bíblico, tá? A sequência dos pássaros também acaba sendo diferente do texto bíblico, tá? Nós também temos a questão do sacrifício, né? Todos eles têm uma ideia de... Saiu a galera da Arca, tá tudo bem, tá tudo salvo. Vamos fazer agora um sacrifício à divindade. Um sacrifício a Deus aos deuses, tá? A gente também tem isso. Temos a questão, no caso do texto bíblico, uma aliança entre Deus e a humanidade. Que é firmada através do... O pessoal chama de arco-íris, né? Pois é, arco-íris não surgiu depois do dilúvio, não, tá? Arco-íris é um fenômeno físico natural e simples que basta você ter água, luz. Pode ser até luz do sol meio nublado. Não fica muito legal, não fica muito fácil de fazer, tá? Mas dá... Eu tô falando, no caso, você fazer o seu arco-íris, tá? Você faz com mangueira e água, tá? Então, não veio com a água do dilúvio, não, tá? Antes a gente já tinha arco-íris, tá? Pós-dilúvio e destino do herói... É uma outra... São outros detalhes que vai ter também, né? Como é que vai acontecer a relação dos deuses com o... Ou de Deus com relação ao... O ser humano ou a nova humanidade que vai... Que vai aparecer depois, né? Que vai acabar vindo depois, tá certo? Bom, era isso que eu tinha... Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui... Vou apenas destacar pra fechar o último parágrafo desse capítulo, tá? Pra destacar com o alto, que ele diz o seguinte... O alto do dilúvio serve de boa citação sobre como podemos interpretar mal o texto bíblico quando tentamos lê-lo através das lentes do nosso rio cultural moderno. Pois é. Precisamos vê-lo como um texto antigo, a fim de não sermos distraídos por questionamentos modernos, né? Pô, vindo água de cima, terra plana e tudo mais. Então, apenas, então, poderemos, de fato, entrar na narrativa, se a gente fizer isso, se a gente colocar o texto dentro do seu contexto original, estaremos em posição para entender o ensino autoritativo do texto, tá? Exatamente isso que vai... Que é o que a gente tem que fazer, né? É isso que vai ocorrer. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse episódio, que é um comentário aí um pouco a mais do mundo perdido do dilúvio. E te aguardo no próximo e eu espero, e eu não vou demorar de lançar o próximo, tá certo? Até a próxima. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos, seus colegas, tá? Tanto o link do YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, ou pelo podcast, tá? E não deixe também de conferir as notas aqui do episódio, porque nela tem muitas informações, tá? Muito obrigado e até a próxima.